Primpy pimp, baby, don't get it, primpy pimp, baby, don't get it, primpy pimp, baby, don't get it, primpy pimp, baby É a hot, cê vai te queimar, doido hot, cê vai se atrasar Cês são atrasados, tipo hora de verão, hot tá na frente, pedaço na vacinação Faz aventura, tipo Van Gogh, cês são hilário, tipo tic-pac Sai Naruto, sou Hongkagi, Bolsonaro, nem que me pague Cês são comum, tipo tic-tac, na minha frente, piripaque Eu de carro, zig-snag, cês são Hongk, tati-saki Eu dirijo, tô no projac, não gostou, manda no zap, não gostou Liga pro saque, não gostou, liga pro saque Não gostou, vai se fuder, cê vai ver, vou atender Quem é você, onde cê tá, peraí, vou te buscar Cê não vai gostar, do que eu vou fazer, cê não vai gostar Alô, acha que eu tô de caô, 2-back, hit it up Um jab direto e já do KO, liga lá no saque para reclamar do flow Tipo Mickey Mouse, é de criança esse seu som Não aguento mais os haters, me ligando todo dia alguém no telefone Tô xingando, esses caras deveriam, é, tá trabalhando Mas na verdade os próprios pais já tão roubando Insano, orgulho e preconceito, só pra gente branca, pois tá esquecendo os pretos Só confunda com presos, palavra parecida, mas seu rolamento bala até no prefeito Liga mais que aguento, criança, esperança, quando atendo eu recebo, tá virando meu sustento Tanto dinheiro aparecendo, tantas ligações, por causa que esse meu IP está vendendo Melhora teu conceito, começa a estudar, pra me copiar vai ter que muito batalhar Voadoras tiratórias vão fazer você planar, cravejado é de joias refletindo no solar Faz pintura, tipo vangog, cês são hilários, tchip tic tac Sai Naruto, sou Hokage, Bolsonaro, nem que me pague Cês são comum, tchip tic tac, na minha frente Piripaque, eu de carro, zig zag, cês são ruim Tatsack, eu dirijo, tô no Projac, não gostou Manda no zap, não gostou Liga pro Saki, não gostou Liga pro Saki, não gostou Rapaz!